Hoje o Negócios de Companhia tem o prazer de entrevistar um empresário que vai contar sobre duas marcas muito queridas pelos gaúchos, a marca Dijian e Ortopé. Com certeza muitos que estão nos ouvindo agora devem lembrar que quem não teve um Ortopé na sua vida e sente saudades dessa marca, pois aqui na Zero Grau Negócios de Companhia encontrou a empresa que hoje está administrando essas duas marcas, é o Grupo DOC lá de Birigui e quem vai contar essa história para nós é o Otávio, o CEO da empresa. Otávio, a gente quer saber tudo sobre o Grupo DOC e o que vocês estão planejando, desenvolvendo para essas duas marcas tão queridas no Rio Grande do Sul. O Grupo DOC, Beth, é um grupo bastante recente, é um grupo bastante jovem, é um grupo que vem ao longo desses 12 anos de existência, buscando alternativas não simplesmente de sobreviver ao mercado, mas a gente vem realmente plantando sementes de prosperidade. E a marca Ortopé e a marca Dijian são frutos daquilo que a gente vem buscando como estratégia de negócio. O Grupo DOC não é simplesmente... surgiu como uma fábrica de calçados, a princípio com a marca DOC, que era uma marca popular no segmento de calçados infantis. E com o tempo a gente começou a estruturar o negócio como um grupo gestor de marcas. Foi quando a gente realmente trouxe, a princípio, a Ortopé no final dos anos de 2019 e em seguida a Dijian no final de 2020. Então a gente... essas duas marcas incrementaram os nossos negócios, né? E assim, não tem como não perguntar, tu citaste dois anos, dois períodos em que a economia em nível mundial foi muito difícil, porque nós estávamos entrando, iniciando e em meio à pandemia, não deu um pouquinho de medo de fazer esse investimento? Então, aí acho que é a grande diferença, né? É um pouquinho da audácia, do arrojo, no momento em que todo mundo, de repente, se entregou ao receio, tão estado de medo, a gente buscou alternativas de realmente avançar. De alguma forma, buscar alternativas e oportunidades, né? E a Dijian e a Ortopé vieram exatamente para dizer para a gente o seguinte, sim a vida, vamos dizer, naquele momento de pandemia, né? Quando todo mundo estava pensando em realmente dispensar colaboradores, reduzir produção, nós tínhamos uma alternativa de não depender simplesmente de uma única marca ou de um único negócio de fabricação, né? Pelo contrário, nós tínhamos outras marcas alimentando os nossos negócios, as nossas fábricas. Então, é claro que todo investimento requer de muito pensamento, raciocínio... Muita decisão e acreditar muito nisso, né? Decisão e decisão consequente, né? A gente, nos tempos de hoje, a gente não pode ficar muito se aventurando com as coisas, até porque envolve vidas, né? Nós temos uma responsabilidade social muito grande. Então, é claro que a gente fez muitos debates até chegar a uma conclusão de forma bastante responsável e consequente. Mas, tanto a Ortopé quanto a de Jean veio e está mostrando o quanto as decisões foram assertivas, né? Sim. E hoje, em relação a Ortopé, por exemplo, vocês mantiveram, digamos, o mesmo DNA, o mesmo propósito da marca que é tão... Tem essa lembrança? Porque sempre foi um calçado infantil de muita qualidade, muita tecnologia, numa época que isso não era muito tradicional. O que vocês trazem de DNA da Ortopé para os tempos atuais? A Ortopé, eu posso te falar com um pouquinho mais de profundidade, vamos dizer, como eu estava conversando com você, em 2008, eu fui um dos executivos contratado pela Paquetá para poder fazer o resgate da marca Ortopé, no momento que a Paquetá adquiriu a Ortopé, né? Então, nós fizemos todo um trabalho de branding com a Ortopé mesmo, né? Então, nós resgatamos, nós fizemos um resgate em relação à essência da marca mesmo, né? A Ortopé, ela é... Eu acredito que, talvez pela paixão que nós temos pela marca, mas eu vou dizer que a Ortopé é a principal marca de calçados infantis do Brasil. Mesmo, e é incrível, e é maravilhoso isso mesmo, de alguns períodos de interrupção de venda, né, Otávio? Sim, sim. Ela tem uma... Ela ainda tem uma lembrança muito forte, né? Como marca de calçados infantis, mas a gente costuma dizer... Tem muita gente que fala assim, ah, mas as mães de hoje não conhecem Ortopé. Não conhecem sim, porque as avós passaram para os seus filhos, que hoje são as avós de hoje, mas que passaram para as mamães, né? E que passaram para os seus filhos e que cantaram Ortopé, Ortopé, é tão bonitinho. Use Ortopé para proteger o seu pezinho. É verdade. Tudo muito querido, né? E a Ortopé, ela sempre foi um produto de muita qualidade. A Ortopé, ela foi uma inspiração para as grandes fábricas de calçados infantis do Brasil, né? Porque ela era tida na época, né? Desde a época da sua origem, vamos dizer, ela era tida como um produto. O produto era um produto que era conhecido como produto ortopédico. Na verdade, naquela época, hoje, hoje, a gente reconhece que era um mito, porque o produto ortopédico é um produto que realmente é aquele produto que somente pode ser construído através de um receituário médico, mas ele era um produto anatômico, né? Então, a Ortopé, ela sempre teve um produto muito bem construído anatomicamente e que atendia o pé da criança naquele momento, porque o pé da criança, ele precisa dessa anatomia para poder ter um desenvolvimento saudável, né? Precisa de uma liberdade para habitar o sapato. Para poder se desenvolver, né? Para poder se desenvolver. Os conceitos conservadores, né? Exigiam muita rigidez para a formação, vamos dizer assim, muscoesquelética da estrutura óssea e muscular do organismo, do corpo, né? Mas, hoje, a gente vai adquirindo um pouquinho mais de informação e talvez um pouco mais de conhecimento e a gente dá um pouquinho mais de liberdade para que tudo isso aconteça de forma mais natural. Então, hoje, nós dizemos mais em anatomia. Então, a Ortopé, desde os tempos lá, dos tempos áureos, da origem, que ela é muito forte como marca, a principal marca calçadas infantis, ela já oferecia essa liberdade como produtos anatômicos. Então, ela sempre foi uma inspiração. Tanto é que a Autêntica, que é uma das principais linhas de sandálias, ela sempre foi um produto que carregou na sua palmilha a anatômica, sandália anatômica, né? E muitas outras marcas colocaram em suas palmilhas ou em seus produtos, produtos anatômicos inspirados naquela linha de produto da Ortopé, que carregava na palmilha a palavra anatômica, né? Então, enfim, a Ortopé é uma marca que ela serviu de inspiração para, com certeza, para as principais marcas ou calçados de infantis do Brasil. E agora, nessa zero grau, nessa feira que vocês, novamente, estão podendo mostrar esse produto, você nos trouxe aqui uma... É só uma pincelada, é um dropzinho da coleção gigante, linda, que vocês trouxeram. Tem o que que tem aqui que a gente... Ah, mas isso aqui é a Ortopédia. A gente vê, eu consigo perceber, mas para quem está nos acompanhando, o que que você destaca? É porque, na verdade, a gente procurou manter toda a característica da Ortopé, né? Na verdade, assim, a gente traz a modernidade, a Ortopé, a gente modernizou a marca, a gente, desde aquela época da própria Paquetá, 2008, houve uma modernização da marca, né? Sem perder a essência, o DNA da marca Ortopé, né? Então, assim, a gente continua fortalecendo cada vez mais a marca para os tempos atuais e modernos, mas mantendo a essência. Mantendo a essência do quê? Do produto anatômico. Então, a gente tem produtos que, no seu cabedal, a gente tem materiais que permitam a transpiração do pé da criança, ou seja, permitam a transpirabilidade, que é a circulação do ar, palmilhas confortáveis, palmilhas flexíveis, são produtos leves, né? Então, produtos, quando a gente fala em flexibilidade, a gente fala muito em calçados flexíveis, que ajudam, contribuem para o movimento de impulsionamento da pisada, né? Que é este movimento que a gente fala, questão da leveza, todo produto nosso, toda construção, tem uma forma feita exatamente para aquele tipo de construção. Então, assim, são vários itens que tornam um produto anatômico. Não é simplesmente a questão do conforto. Então, hoje a gente se dedica muito a estudar o produto para poder oferecer o melhor para a criança. Então, muito mais do que aqueles tempos. Hoje a gente tem o compromisso de oferecer para a criança um produto anatômico, mas hoje com mais informação, né? E mais compromisso. Então, tudo que nós estamos vendo aqui, existem características anatômicas em cada produto. Ou seja, no peso do solado, flexibilidade, solados antiderrapantes, materiais que permitam transpiração, palmilhas confortáveis, formas adequadas para cada tipo de construção. Então, para cada estilo de construção, para cada tipo de construção, existe anatomia aqui para poder servir bem a criança. E para a gente concluir, as coleções, elas iniciam com que idade, até qual idade na linha Ortopé? Hoje os nossos produtos, eles iniciam a partir do número 16 e vai até o número 36. Então, nós atendemos a criança antes mesmo dela dar os primeiros passos, né? Mas já pensando em oferecer para a mamãe um produto que já começa a proteger o pezinho da criança antes dela dar os primeiros passos, no momento que ela começa a engatinhar, preparando para os primeiros passinhos. E aí, é claro, que já quando ela atinge a idade aí dos seus 6, 7 anos de idade. E em termos de comercialização, tu estavas nos contando antes que é todo o Brasil, já está para o exterior também, estão as mamães, a paz, o voz que estão nos ouvindo em lojas de todo o Brasil. Sim, a Ortopé hoje está em todo o território nacional, todos os estados. Nós estamos também na América Latina, os principais países da América Latina. Isso é uma outra coisa que a gente vem mantendo. Nós temos relação com clientes que têm história com a Ortopé de muitos e muitos anos, muitos anos. É interessante porque mesmo numa feira como esta, clientes vêm contando e agregar histórias para esse novo momento da nossa história, né? Então, é um momento muito especial. Este reencontro com estes clientes é muito saboroso. Eles trazem muitas informações gostosas, né? E também estamos no Oriente Médio e fazendo um trabalho, também iniciando um trabalho aí com alguns países asiáticos. Tá certo. Otávio, muito obrigada por ter nos concedido essa entrevista. Muitos estão num revival aqui, né? De lembranças. E o bacana disso tudo, que apesar de ser uma marca tão antiga, mas que sempre se manteve atualizada ao longo do tempo e que vem muito ao encontro até do slogan da Zero Grau, né? Tudo novo de novo. Então, não é porque estamos há muito tempo no mercado que a gente tem que, né? não evoluir, não inovar. Muito obrigada e, olha, muito sucesso para essa marca, né? Que a gente tem tanto carinho. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Beth. E a Zero Grau também, que tem feito um trabalho maravilhoso. Aí é uma das principais feiras aí de lançamento aí das coleções, tanto a um todo inverno quanto o primavera e verão. E o fato de nós hoje termos uma marca e uma marca que tem história para a gente, como eu disse, não é só fazer sapato, né? Hoje você ter uma marca em mãos é você ter a responsabilidade cada vez maior e o compromisso de se viver melhor, cada vez mais e melhor o seu consumidor. A Ortopé tem esse compromisso com a criança, assim como a de Jean tem esse compromisso com a mulher. E o Grupo DOC, então, tem um compromisso muito forte com a criança e com a mulher. É isso. Muito obrigada. Pessoal, continue assistindo a programação da Vale TV pelas redes sociais e em todos os nossos canais. Qualquer coisa, entre em contato. Foi um prazer ter estado com vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho